Luz e paz pro Zanforlin. Bola em jogo pra você ligado, pra você ligada. Aqui quase bola em jogo. Ah não, bola em jogo sim. Pra você ligado e ligado no Prime. E esse é o protesto que os jogadores estão fazendo nessa rodada da Copa do Brasil. Eles não foram conseguir a arrancada do São Paulo, a chance do chute do Caio e a defesa de Renan. Sentou o pé esquerdo na bola, Caio. Renan espalma. De novo pro Gabriel, vai pro fundo, faz o cruzamento, a cabeçada do Alisson e a defesa do Renan. O São Paulo foi bem pra sair daquela marcação mais alta do time do esporte. Foi trocando passes. O volante, Gabriel, chegou na área e meteu uma bola boa. A cobrança de escanteio agora é com o Jorginho. A bola, então, é mais fechada. Toque de cabeça do Thierry. Ele subiu com alguma liberdade. Levou perigo. O time do esporte nessa cabeçada do Thierry. Tabela com o Luciano. Levou pra canhota. Conseguiu o último. Ele ficou na cara do gol! Gol! Michel Araújo! Gol do São Paulo! Foram duas jogadas em sequência Com boa combinação de passes A primeira entre o Alisson E o Luciano Agora entre o Luciano e o Michel Botou na frente Vem com o Caleri Foi pra dentro, deu uma gingada Abriu espaço, bateu no Pablo Maia Ele pegou de primeira De pé esquerdo E ela passou com algum perigo contra o gol do Renan Levou por dentro Fez um bom passe pro Jardim Bateu pro gol Bateu com perigo Que é o desvio do goleiro Acho que teve o desvio do goleiro Conseguiu fazer o corte, o Diego pegou de primeira Felipinho no rebote Gol Do esporte Gol de Alisson Cassiano O esporte empata o jogo do Morumbi Cruzamento do Jorginho Pegou uma paulada o Felipinho Dá uma olhada Juba Com a direita o Jorginho Partiu Juba Bateu pro gol Espalma Rafael Vem demais na cobrança O Luciano Juba Alisson Na verdade atrapalhado pelo Alisson Alisson Ele não vai subir com o Sabino Olha o toque pro gol Dele Sabino Gol Sabino Gol Do esporte Ficou lá dentro da pequena área Pra atazanar a vida da defesa Se movimentou Dá um desvio Faz o cruzamento A bola cheia de veneno Foi desviada pelo defensor do esporte E vai pra linha de fundo Mas meteu uma bola enjoada O Wellington Rato Rui pra goleiro Juba na bola Bate o Edinho É bola fechada Pra dentro do gol Gol Sabino Gol do esporte Sabino de novo Não foi replay não É festa do esporte Festa da virada na situação Pra levar pros pênaltis Igualzinho Partiu O Wellington Rato Pé esquerdo Na bola Pro gol Primeira pro São Paulo Sabino No mesmo estilo Outro canhoto Esse partiu E bateu Com violência Bateu pro gol E fez duas O esporte vai Pra sua segunda Cobra Luciano Juba Defende O esporte é fundamental Uma defesa do Renan Pra do São Paulo O gol do Caleri Gol Partiu Alisson Cassiano Pé direito Pro gol Quartas de final Da Copa do Brasil Partiu Rafinha Gol O goleiro Partiu o Thierry Bateu pro gol Gol Pito já suou Pablo Maia Bateu Gol O b a a a a a a E aí